E aí, gente? Hoje eu vim aqui pra um filme muito bizarro que eu assisti ontem, que é Obsessão Greta ou Greta Obsessão. É um filme de 2018 e que, nossa, esse filme mostra que, às vezes, ser bonzinho sai muito caro pra algumas pessoas. Então, eu vou fazer naquele esquema, eu vou contar até certo ponto e depois de um limite ali, eu vou começar a dar spoiler, né? Mas eu vou avisar vocês, porque esse filme eu não vou me aguentar não contar, assim, o final pra quem quer saber, porque é sensacional. Ele tá disponível na Amazon Prime também e ele tá estrelando a Chloe Grace Moretz, que eu gosto bastante, e a Isabelle Rupert. Então, essa aqui, sim, não sei quem que atuou melhor, eu acho que foi a Isabelle, que é a Greta, porque foi sensacional. Esse filme me prendeu, assim, em todos os momentos. Então, o filme começa com a Greta, ou uma senhora, que não aparece o rosto dela, deixando uma bolsa no metrô. Então, a Frances, que é a Chloe, vê aquela bolsa e pensa, bom, eu vou entregar pra dona, vou ver se tem um número aqui, alguma coisa pra eu mandar pra ela, né? E eu achei legal, porque já começa com música clássica, então eu já pensei assim, hum, esse filme vai ser legal. Esse filme tem uma boa trilha sonora, e eu acertei. Então, tudo vai indo bem, assim, né? E a Chloe leva, vou chamar ela de Frances, né? Ela leva a bolsa pra casa e a amiga que mora com ela, a Erika, pergunta, né? Como assim? De onde tu pegou essa bolsa? De onde que veio isso, né? Então, a Frances conta pra Erika a situação, né? Que ela achou aquela bolsa e resolveu entregar pra senhora, pobre senhora que tava lá. E já no começo do filme dá pra perceber que ela não tem um bom relacionamento com o pai dela, porque o pai dela vive ligando e ela não quer adender. Parece um pouco, assim, que ela fugiu pra morar com a amiga, assim, e tá naquele mundo novo dela ali, porque ela também recentemente perdeu a mãe. Então, tem uma atmosfera, assim, bem pesada nessa menina, porque é interessante de ver. A Erika é tipo uma jovem adulta normal, porque ela vai em festas, paquera, faz isso, faz aquilo, tá sempre interessada em se arrumar. E a Frances não, ela só quer trabalhar e fazer algumas coisas, assim, ela não tem o interesse, assim, de ficar saindo. Ela parece uma menina um pouco reclusa, assim, dentro dela. Então, num belo dia, ela olha ali dentro da bolsa e tem um bilhetinho com o interesse da senhora. E ela vai lá, né? E a senhora atende a porta e fala que o nome dela é Greta. E ela atende a porta e oferece chá, assim, muito simpática e começa a tocar piano. E eu pensei, nossa! Aí ela começa a dizer que o marido dela ensinou ela a tocar piano e ela começa a tocar Liszt. E ainda toca a música, logo, a Liebenström, que é Sonho de Amor, que é uma das mais famosas dele, né? Então, ela começa a tocar e o jeito que elas ficam se olhando, eu achei até que a Frances era lésbica, ou que a Greta era lésbica, porque elas ficam... parece que vão se beijar em alguns momentos. Mas eu pensava, que estranho, o que será que tá acontecendo? O que vai acontecer? Porque eu pensei que a obsessão seria porque ela ficaria obcecada por querer namorar ela. Porque não teria outro motivo. Então, ela descobre que ela tem uma filha, só que elas não têm muito contato. E aí, né, uma pulguinha aqui atrás da orelha. E eu acho interessante, pra quem vai ver o filme, preste bem atenção em todos os momentos, principalmente nos barulhos, porque no fim do filme tudo vai fazer sentido. Isso eu gosto demais nesse plot twist, assim, porque tem demais nesse filme. Esse filme é completamente cheio, sabe? Porque uma hora tu acha que é uma coisa e do nada vira tudo, aí tu acha que tá tudo solucionado e vira tudo de novo. É muito bom mesmo, porque normalmente os filmes têm sido um pouco chatos, assim, porque sempre são muito previsíveis, né? E esse não. E eu gosto desses filmes que se tu prestou atenção no começo, quando termina tu faz um link e tu diz, uau, muito bom. Então, ela e a Frances começam a ter uma relação de amizade, um pouco estranha, pela diferença de idade, talvez, porque a Frances ficou comovida com a senhora, assim, vendo ela ali solitária, e ela também solitária. Então, elas caminhavam no parque, ela fez a Greta adotar um cachorrinho. Então, várias coisas, assim, elas começaram a se ver bastante, e ela começou a ensinar a Greta a mexer na internet. Só que o que a Frances não sabia é que a Greta mexia e muito bem na internet. Então, quando apareceu aquela cena, acendeu outra lâmpadazinha, assim, ou uma pulguinha atrás da orelha, disse, hum, tô vendo o que vai acontecer, né? E a amiga Erika vai começar, assim, vai começar a desconfiar, né? Por que essa senhora tá tão apegada, assim, manda mil mensagens, fica ligando. Ela ainda fala, assim, que parece que a Frances adotou ela como mãe, né? Principalmente pelo fato de ela ter ficado órfão de mãe tão recente também, né? E aí acontece que ela fala pra Greta que não vai mais deixar dela, assim, que ela vai virar um chiclete, que todos os amigos chamam ela de chiclete, porque a Greta tava falando que uma hora ou outra ela ia se cansar e ia deixar dela, né? E aqui vai começar os spoilers, muitos spoilers, que foi quando me deu um estalo, assim, esse, nossa! Então, vamos lá. E, então, a Frances deixa de sair com a Erika, de sair com os jovens, e foi jantar na casa da Greta. Então, elas estão lá, no maior, risadas e super divertido, até que a Greta pede pra ela pegar uma coisa e ela se depara com um armário cheio de bolsas, iguais a que ela achou. Então, me deu, assim, nervoso, e ela não soube como reagir, então ela viu aquilo e se desesperou, assim, e meio que, ah, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Só que é óbvio que a Greta percebeu, né? E também tem um fato, a Greta falava que ela era francesa e falava várias coisas em francês, só que, durante o filme, a gente descobre que ela é húngara. Então, fica muito bizarro quando ela começa a falar várias palavras em húngaro, assim, e a guria fica, meu Deus, onde eu me meti, né? Então, ela começa a dizer, tu disse que tu seria um chiclete, por que tu tá fugindo de mim? Porque ela não soube como falar com a Greta, assim, né? Ah, tu é uma louca, eu não quero mais te ver. E ela também não dava chance. Então, ela começou, assim, a seguir ela em todos os lugares possíveis. Tipo, uma stalker senhora, muito louco. E, assim, a trilha sonora é muito boa, porque fica o piano sempre no fundo tocando uma música boa, ou ela mesmo tocando, então, muito bom. E uma cena, assim, muito bizarra, que a Erika tá num bar, e a Frances começa a receber várias mensagens com fotos dela. E, tipo, fotos dela caminhando, e a guria, mas eu não tô enxergando ninguém. E ela mandando, mandando foto, e aparece no ônibus, eu não sei como que ela caminha tão rápido, né? E ainda ninguém enxerga ela. Mas, realmente, assim, muito perturbador. Uma senhora muito louca. E vai acontecendo várias coisas, e o jeito que foi filmado a câmera te dá uma apreensão, assim, uma coisa horrível, porque vai dando um zoom, assim, né? Então, parece que tá chegando perto mesmo, só que não tá, então... E a trilha sonora, assim, é muito louco mesmo. E tu se põe no lugar da Frances, porque tu só quis fazer uma boa ação com uma pobre senhora, e começa a descobrir várias coisas, e, então, ela começa a investigar a filha dela, e descobre que a filha dela se suicidou. E a culpa foi dela, porque a namorada da filha vem falar com a Frances, e fala que... Ela sempre relatava que ela tava numa caixa, que a caixa, a caixa... E, então, ela pensou, assim, que era uma metáfora, mas que ela achava que, realmente, pela mãe que ela tinha tido, não era. E a Frances descobre isso muito bem, porque ela mente pra Greta que ela vai viajar, depois de horrores que a Greta fez, pra ver se ela largava do pé dela, né? Só que, óbvio, que isso não daria certo, porque ela é uma baita stalker. Então, ela entra no apartamento, envenena a Frances, sequestra ela pra casa dela, e prende ela nessa maldita caixa. É uma coisa horrível, assim, sufocante, que a pessoa se sente mal olhando aquilo. Meu coração ficava... Meu Deus do céu, o que vai acontecer com essa guria? E a mulher é muito louca, ela tem umas seringas, e ela é muito fria, e começa a falar em húngaro, aquilo ficou muito bizarro. E a Frances fez, assim, um psicológico do personagem muito bom, ela entrou no que seria a pessoa ficar ali perturbada naquela situação, né? Como se, realmente, tu estivesse num cativeiro. Então, ela trouxe... A Chloe conseguiu pegar, assim, bem a essência disso, né? E mostrar pra gente no filme. E, realmente, assim, tu pensa... Eu fiquei pensando, assim, imagina se eu estivesse no lugar dela, como eu ia estar me sentindo idiota, porque o final aparece uma menina que vai na casa dela devolver outra bolsa, porque a senhora foi lá deixar outra bolsa no metrô pra pegar outra guria, né? E ela começa a escutar a mesma ladainha que ela falou com ela a primeira vez, exatamente todas as palavras. Então, eu pensei... Nossa, sabe? Tu se sente um... Um nada ali. Simplesmente, tu caiu no papo de uma véia louca que te prendeu ali e que tu vai morrer ali agora dentro de uma caixa. Então, é horrível isso. Só que o mais legal é que tava de peruca, essa menina, e quando ela pega e fala uma coisa assim... É, mas foi isso que você fez com a Frances? Uma coisa assim. E tira a peruca e é amiga dela. E eu pensei... Bah, essa amiga é foda, né? Eu queria ter uma amiga assim. Porque, olha, ela foi lá e bateu na mulher, conseguiu resgatar a Frances e imagina, assim, ela não conseguia sair do quarto de tanto medo que ela tava. De tanto que ela tinha apanhado, de ficar naquele cativeiro. Realmente, assim, é um filme muito chocante. Eu desliguei a TV ver e fiquei parada pensando assim... Bah, realmente. Porque, realmente, assim, eu procuro, eu gosto desses terrores psicológicos, óbvio, dá pra perceber, né? Mas eu nunca tinha visto um tão, assim, que te deixa muito mal, né? Que te deixa aflito o filme inteiro, pensando, meu Deus, não é possível. Porque, claro, eles botaram uma senhora, porque é uma coisa bem mais difícil, né? de acontecer e... Nossa, sério. Sensacional. Conseguiram me enganar direitinho, assim, nas cenas, né? Então, esse filme vale muito a pena e tá disponível na Amazon Prime. Mesmo se você assistiu até agora, vale a pena assistir.